Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos africanos, no caso dos reinos, dos impérios, conhecer todas as características do modo de vida, quais eram as principais atividades que eles desenvolviam, quais os produtos existentes na África, por onde eles desenvolviam o comércio. E também vamos ver toda a característica cultural da região, em cada reino, em cada localização, mostrando aí o seu modo de vida e a relação que eles tinham com os outros povos, principalmente da Europa, no caso do Império Romano. Então façam suas anotações, postem lá no Classroom, vou deixar o link para vocês assistirem também esse vídeo, é aquele ali é curtinho, façam as anotações no caderno, postem lá, e aí no momento lá no chat, nós iremos fazer uma atividade relacionada a isso, certo? Beleza pessoal, até mais, tchau!